São o Minhas, o do Gambona Em parcerias com algumas pessoas Charles Master, Belém Garcia, Júlio Henrique, Lúcio Dorff Luiz Mauro Viana Essa é a nossa saideira Muito obrigado pelo carinho, pela atenção Daqui a pouco o Steve Hackett pra vocês Daqui a pouco o Mr. Steve Hackett Olha, o cara é um animal A passagem de som foi Se alguém quiser um disco depois nosso É só falar com a gente Por aí, aqui, no cantinho Tipo isso Muito obrigado Eu sei que ela não presta Mas como dizer isso pro meu coração Eu fico no meu canto Tentando dar um jeito, achar uma solução Eu entro no meu carro Acendo um cigarro e acelero E quando eu ligo o rádio Ele tá tocando a nossa canção E aquela música passada Começa a tocar de novo o coração E aquela música passada Começa a tocar de novo o coração Não vou mais voltar Não vou mais voltar Pra aquele lugar Eu já fiquei me torturando E eu já fiquei me torturando Dia e a noite sem dormir Só que agora eu tô falando Um dia só pra ti Eu sei que eu gosto dela Não vou me ver sem ela Quero ela só pra mim Se eu sei que ela tá perto Isso é um perigo E eu tenho noção Beijo e fico tremendo Acho que tô morrendo Por essa paixão Eu entro no meu quarto E rogo um cigarro Prendo fogo então E quando eu ligo o rádio Ele tá tocando a nossa canção E aquela música passada Começa a tocar de novo o coração E aquela música passada Começa a tocar de novo o coração Não vou mais voltar Pra aquele lugar Não vou mais voltar Pra aquele lugar Pra aquele lugar Eu já fiquei te procurando Eu já fiquei te procurando Da cidade de baixa até o fim Só que agora eu tô mudando E é só pra ti Que eu sei que eu faço dela Não vou me ver sem ela Quero ela até o fim Só que agora eu tô mudando Só que agora eu tô mudando Só que agora eu tô mudando Aplausos 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 Aplausos